E agora a gente vai começar um novo assunto, um assunto que eu chamo de importante, não um pouco importante, não mais ou menos importante, ele é super importante, ele é extremamente importante porque não importa o curso que você passa, ele é tão importante que não importa o curso que você passa, você vai ouvir falar isso que eu vou falar agora, tá? Nós vamos tratar de funções, e função é um assunto que serve para tudo que você imaginar, tudo, 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 conforme eu vou explicando aqui, você vai entender o sentido do porquê que eu estou falando isso, então presta atenção nessa aula, desliga tudo aí que está ao seu redor, tá? Tira do Facebook, do Instagram, do Youtube, foca nessa aula que é super importante, o conceito disso aqui vai fazer você entender muito melhor todas as outras coisas que se relacionam a funções, tá bom? Então foca comigo, vem comigo. Então lá, a própria palavra função, ela já tem um certo significado, né? Uma coisa em função de outra, por exemplo, os meus gastos estão em função do meu rendimento, se eu gastar mais do que eu ganho, eu fico devendo, certo? Então uma coisa está relacionada a outra, as regalias que os meus filhos têm, o tênis que ele quer comprar, o passeio que ele quer fazer, está em função do meu rendimento também, os meus filhos estão, eles vivem em função de mim, certo? Eles vivem em função de mim nessa questão financeira, se eu não trabalhar, se eu não me receber, se eu não tiver dinheiro, eles não podem passear, não podem comprar seu tênis, não podem custar o celular e assim vai. Então a função, ela relaciona pelo menos duas coisas, tá? Uma coisa está em função da outra, isso aqui é uma função f de x, ela está relacionando tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui com relação ao x, certo? F de x está em função de x, ó, f em função de x, vamos começar falando de f e x, depois a gente vai mudar essas letras, tá ok? Olha o que acontece, olha o que acontece com o que está circulado em um projeto aqui, com o meu f de x, conforme eu variar o meu x, vai variar esse resultado, Conforme eu ganho mais, meus filhos têm mais regalia, se eu ganho menos, meu filho tem menos regalia, então o prazer dele, a regalia dele, depende do meu ganho, certo? O meu f de x depende do x, o senhor me entende, vem comigo que você vai entender, ó, f... Não é fiz aqui? Se eu posso, eu posso variar esse valor, por exemplo, o 1, f de 1, eu vou colocar 1 em todo lugar que tem x, ó, vou pensar por aqui, ó, esquece ali, ó, vou falar pra você, Quanto que é o f de 1? Eu coloco 1 em todo lugar que tem x, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, f de 1 é igual a 3, f de 1 eu ponho 1 em todo lugar, em todo lugar que tem x aqui, só que em um lugar, mas poderia ter vários, Fiz a conta do 3, f de 1, f de 1 é 3, tá bom, professor, mas se fosse f de 3? Vamos pegar o outro fundo, f de 2, eu coloco f de 2, né, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2, esse 2 em todo lugar que tem x, ou em tem x aqui, 2 vezes 2, mais 1, Quanto que é 2 vezes 2? 4, mais 1, 5, e se eu quisesse falar f de 10? F de 10 Quanto vale f de 10? Coloco 10 em todo lugar que tem x, só tem um lugar que tem x, 2 vezes 10, 10 Mais 1, essa é a minha função, não, essa é a função, vou mudar ela, tá? Só estou colocando esse valor e tem x, 2 vezes 2, 20, mais 1, 21 Ou seja, f de 10 é igual a 21, f de 2 é igual a 5, f de 1 é igual a 3, eu poderia colocar qualquer valor no x, você concorda comigo? Poderia falar para você f de 5, f de 10, f de 3, f de menos 1, f de 0, eu coloco o número que eu quiser, poderia colocar qualquer número, qualquer valor aqui, qualquer valor, Esse número então, esse valor do x então está variando, você concorda com a fílula, bório foi 1, bório foi 2, bório foi 10, então ele é uma variável, a variável x, porque ele varia Legal professor, só que você fez a conta aqui e chegou em resultados diferentes, esses resultados também variaram, também variaram, também é uma variável, certo? Ele varia, varia, só que assim, esse x, esse x aqui, eu escolhi o valor que eu fiz, você concorda comigo? Eu escolhi, eu decidi, 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 eu ela não depende de ninguém, vai o valor que você quiser, qualquer valor. Agora, esse outro cara aqui, que está circulado entre preto, o f de x, ele depende, mas depende de quem, professor? Ele depende do valor do f de x. Se eu ponho 1, meu f de 1 vale 3, se eu ponho 2, meu f de 2 vale 5, se eu ponho 10, meu f de 10 vale 21. Ou seja, esse camarada aqui, que está circulado entre preto, ele é uma variável também, porque ele varia. Só que ele é uma variável dependente. Ele depende do valor do x. Você poderia ter acordado de uma 8 e falado assim, menos 100 para o x. Se eu ponho menos 100 aqui, duas vezes menos 100, menos 200, mais 1, menos 199. Então, o f aqui, ele dependeu do valor de x. Ele varia, mas é dependente. Ele não é independente, ele é dependente. Ok? Então, você entendeu esse conceito de que uma função é uma coisa que depende de outra? Função é uma coisa que depende de outra. E que eu tenho uma parte que é a variável independente e tem uma parte que é a variável dependente. Meus filhos dependem de mim. Eles são a parte da variável dependente. Se eu ganhar mais esse mês, eu dou mais conforto. Se eu ganhar menos esse mês, eu dou menos conforto, vai variar o meu salário. Mas quem vai depender do meu salário é o meu filho. Se você consome mais combustível, ou melhor, vamos mudar. Se você coloca mais gasolina no seu carro, você pode rodar mais com o seu carro? Então, o fator de você andar mais vai depender do tanto de combustível, certo? Quanto mais combustível, mais eu ando. Quanto menos combustível, menos eu ando. Então, a quantidade que eu vou andar depende do quanto de combustível eu coloco. Ok? Então, entenda essa relação da parte dependente e independente. Ok?